Muito bem, uma outra coisa que é bem requisitada nessas informações aqui é que você pode ver que esse objeto aqui, embora seja uma coisa antiga, ele está super legalzinho, não tem desgaste nenhum nas quinas, está tudo bonitinho. Então, a gente pode promover alguns desses desgastes aqui. Uma das coisas que a gente pode fazer é usar o bevel, tá? Vamos colocar em destaque de novo no slash para a gente poder enxergar isso aqui mais de perto. O que é isso que eu estou dizendo para você? Então, vamos movimentar aqui e aí nós temos aquele pedacinho mais tosco aqui, né? E vamos para o modo de edição com isso. O que a gente pode fazer? Colocando no modo de arestas, a gente pode clicar aqui, por exemplo, e fazer um bevel. Ctrl B. Ah, eu esqueci de ligar o screencast aqui. Puxa vida. Vamos clicar em N. Então, a gente seleciona aqui, Ctrl B, a gente faz uma variação aqui, tá? O que acontece? Eu posso pôr aqui no menu do bevel 2. E o que eu tenho? Em vez de ter uma quina super aguda, que não é comum, ainda mais em madeira mais antiga, mais velha, né? Ela tem uma variação um pouquinho mais arredondada, tá? Então, voltando para o modo objeto, eu posso ver que ela não tem aquela coisa reta, que denota uma certa falsidade na imagem, né? Então, fazendo isso nos outros também, Ctrl B, agora na segunda vez, ele já vai deixar a configuração anterior com dois segmentos, tá? Então, eu posso fazer isso. Eu posso tentar mudar o profile aqui, fazer uma coisa mais arrebentada para o lado de lá, ou para o lado de cá. Mas posso deixar em 500 também, ponto 5. E voltando, eu posso verificar que ele não está mais tão certinho, ele está mais dando uma impressão parecida com a textura, tá? Então, eu posso fazer isso em todas essas beiradinhas aqui, para eu tornar um pouco mais real aquilo que você está vendo. E eu fiz duas ou três vezes aqui, eu vou deixar por sua conta para fazer. Eu fiz três vezes agora. Tá vendo? Ele fica mais redondo, não fica tão específico assim. Bem, pequenas modificações assim, elas parecem não fazer muito sentido, mas na realidade, quando você vê a diferença, quando você vê um objeto que ele foi mais trabalhado assim, você pode verificar a diferença que existe de aparência, uma aparência mais real, uma aparência realmente mais desgastada, tá? Então, o BVL aplicado a essas partes aqui, ele faz muita diferença. E nos próximos vídeos, então, vamos voltar para o conteúdo total. E vamos verificar a possibilidade da gente aplicar essa ou outra textura. E eu vou procurar ver com você o local que a gente precise aplicar o UV Unwrap, para eu introduzir essa noção para você de UV Unwrap também, que é muito importante. Lembrando que aqui, como eu já disse para você, a gente aproveitou um unwrap, um desenbrulhar, que já tinha sido feito pelo próprio Blender. Então, não tivemos trabalho nenhum de desenbrulhar nada, tá? Que foi o que nós vimos aqui na janela UV Editing. Nós vimos, tá vendo aqui o que está selecionado? Então, vamos lá, selecionar tudo, só para relembrar que tudo que está aqui é o que está aqui desenbrulhado. A janela estava aqui, a janela não, a porta estava aqui pequenininha. O que nós fizemos? Nós fomos fazendo modificações do tamanho para a apresentação da textura, e ela está mais aqui, está ficando maior aqui, tá bom? Então, isso aí. Vamos voltar para layout. E nos próximos vídeos, a gente dá continuidade para esse tema que a gente começou agora.